RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. Nesta aula, vamos conversar sobre o pagamento de uma dívida e como isso funciona em relação a uma instituição financeira que possui ativos e passivos. Para conversar sobre isso, vamos levar em consideração um banco que possui alguns ativos e alguns passivos. Inclusive, eu já conversei com você em outro momento sobre a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado do patrimônio de uma empresa. Neste exemplo aqui, nós temos uma instituição financeira. Aqui, nós temos os ativos. E, pelo menos em seus livros contábeis, nós temos aqui 1 bilhão de títulos do governo, 10 bilhões de títulos corporativos de alta classificação. Sendo assim, esses são empréstimos para corporações que são muito propensas a pagar de volta. Também temos 10 bilhões em hipotecas comerciais, que são empréstimos para alguém comprar um prédio de escritórios ou construir um prédio de escritórios ou algo parecido. E aí também temos isso aqui, que são CDOs residenciais, que são essencialmente títulos derivados de hipotecas. Ou seja, são títulos lastreados em hipotecas, em que basicamente são várias hipotecas embaladas juntas. E é bom a gente se concentrar nisso, porque esse realmente é o ponto crucial de tudo em que todo mundo se concentrou na crise de subprime dos Estados Unidos em 2008. Embora a gente jogue isso fora, isso aqui é apenas o primeiro sinal. Afinal, é isso que se deteriorou muito no início da crise. Os preços da habitação caíram. Você teve todas as pessoas com diversos empréstimos mentirosos, onde você poderia fazer sua renda e obter um empréstimo de 1 milhão de dólares sem dinheiro para isso. Bem, isso foi apenas a primeira onda. Mas você pode imaginar, se a economia ficar ruim o suficiente, muitas dessas hipotecas comerciais também não ficarão muito boas, mesmo tendo um preço relativamente alto no início. Na verdade, tem até um artigo que eu li sobre isso, onde foi falado sobre a causa de toda a turbulência no sistema financeiro e como isso afeta inclusive as hipotecas comerciais. Mas, enfim, esse não é o foco dessa aula. O que devemos focar agora é que esse banco tem um ativo obscuro. Isso faz com que o patrimônio da empresa pareça ser um pouco incerto sobre o quanto que ela vale. Ao falar que esse ativo vale 4 bilhões, estamos falando que temos um patrimônio de 3 bilhões de dólares aqui, porque teríamos um total em ativos de 26 bilhões de dólares e um total em passivos de 23 bilhões. E como já sabemos, passivos mais patrimônio é igual a ativos, ou ativos menos passivos é igual ao patrimônio. Portanto, 26 menos 23 é igual a 3. Bem, já vimos que o mercado de ações pode não acreditar no que está sendo dito e que inclusive pode estar valorizando essa empresa com um patrimônio líquido de 1 bilhão e meio de dólares. E a forma como o mercado consegue fazer isso é que essa empresa possui meio bilhão de ações e cada ação está sendo negociada a 3 dólares. Como eu disse, se o mercado de ações não acredita no que está sendo dito, ela pode precificar o patrimônio da empresa em apenas 1 bilhão e meio de dólares. E uma justificativa para isso poderia ser apenas que o mercado acredita que esse bem aqui vale 1 bilhão e meio a menos. Enfim, eu só queria falar sobre esse ponto porque muitas pessoas costumam ficar confusas entre o valor contábil e o valor de mercado, então vale a pena fazer essa discussão. Mas agora vamos pensar sobre por que isso é importante. Por que Hank Paulson, Ben Bernick, George Bush e tantos outros se assustaram em meados de 2008 com coisas como essa? A lógica basicamente é a seguinte, se isso é apenas um banco e talvez temos essas CDOs valendo zero, qual é o problema com isso? Se essas CDOs valem zero, esse banco declara falência e tudo é resolvido em um processo de falência. Ah, em outro momento eu converso melhor sobre como funciona o processo de falência, ok? Mas enfim, isso pode acontecer. Só que existe um outro cenário possível em que o banco pode chegar e dizer bem, isso não vale zero, isso talvez tenha um valor de 4 bilhões. Aí com isso, enquanto as pessoas continuam realizando empréstimos ao banco, ele deve ficar bem e ser capaz de resistir à tempestade. O caso é que esse é o ponto crucial do problema. Será que as pessoas vão continuar realizando empréstimos a ele? E claro, estou falando sobre empréstimos corporativos ou empréstimos para empresas ou bancos, tudo bem? A maioria dos empréstimos com os quais estamos familiarizados são empréstimos pessoais ou hipotecas, onde temos um prazo fixo de, por exemplo, 30 anos. E ao final desse período, pagamos todos os juros e quitamos completamente o empréstimo. Os empréstimos corporativos tendem a ser, para fins de simplicidade, empréstimos a juros. Pode haver um pouco de pagamento do patrimônio, mas na maior parte eles são apenas empréstimos a juros. Então, por exemplo, esse empréstimo A aqui terá alguma taxa de juros. Deixa eu inventar alguma coisa. Talvez seja um empréstimo de 7% e, talvez com um prazo, esse empréstimo vai ser dado com algum período de tempo, digamos de, por exemplo, 3 meses. Isso aqui diz que quem emprestou esse dinheiro para você, supondo que você seja o banco, claro, vai te dar 10 bilhões. Todos os anos, você vai pagar 7% de juros sobre esse valor. Mas como nós estamos falando de algo que é mensal, você vai pagar 1 dozeavos de 7% de juros sobre esse valor. Ou seja, você vai pagar 1 dozeavos de 7% do valor total por mês. E aí, você vai pagar isso mensalmente durante 3 meses. Aí, daqui a 3 meses, você vai pagar aquele credor os 10 bilhões de volta. Você pode dizer, bem, isso é um jeito estranho de se financiar, porque a cada 3 meses você vai ter que ir e obter outro empréstimo. E isso é absolutamente verdade. Em um ambiente normal de crédito, a maioria das empresas vão dizer, bem, vou pegar esses 10 bilhões de empréstimo por 3 meses a uma taxa anual de 7%. Aí, quando esses 3 meses se passarem, basta pegar outro empréstimo, talvez do mesmo credor, ou talvez de outro credor que tenha termos similares. Aí, com isso, obtém um novo empréstimo e paga o empréstimo antigo. Ou seja, eles continuam renovando esses empréstimos. Eles podem continuar obtendo novos empréstimos que podem substituir os antigos. Agora, o que pode acontecer em uma situação como a de 2008 é que, se eu tenho esses empréstimos de curto prazo, digamos, de 3 meses, quando chegar a hora de renovar, o banco ou quem emprestou esse dinheiro diz, eu não posso mais fazer isso, porque o preço de suas ações está caindo. E, se eu sei alguma coisa, pode ter certeza que muitos desses fundos de hedge estão lá fora fazendo o dever de casa bem melhor do que eu, do que o banco, ou do que o credor está fazendo, ou até mesmo do que as agências de avaliação. Então, talvez, eles vejam algo suspeito. E, em um caso como esse, eles sabem que o banco possui algum tipo de ativo, tais como esses títulos lastreados em hipotecas residenciais, ou algum derivativo deles, que não está indo muito bem. Além disso, essa instituição financeira não oferece muita transparência. Na verdade, raramente você vai ver muita transparência em um balanço patrimonial de uma empresa. Eles costumam apenas apresentar o ativo e dizer o nível desse ativo. Ou seja, são ativos em que a gestão desse banco decidiu o quanto vale. Sendo assim, se eu sou a pessoa que realizou um empréstimo a esse banco, eu poderia dizer, olha, eu vi como o Barry Sterns caiu. E o Barry Sterns era muito parecido com você. Eu também vi o Lehman Brothers cair, e o Lehman Brothers se parecia muito com você está agora. Sabe o que é? Eu só quero o meu dinheiro de volta. Apenas me pague os 10 bilhões que eu te concedi em empréstimo. Aí, o banco não tem muito o que fazer, ele precisa realizar o pagamento do empréstimo. O que ele poderia fazer é tentar encontrar alguém para realizar o empréstimo para ele. Mas ninguém está muito disposto a fazer isso, principalmente porque todo mundo está um tanto quanto nervoso e aflito. Pode até ser que alguém não realize o empréstimo, mas dê um conselho dizendo o seguinte, se você realmente acha que esses ativos valem o suficiente, por que você não vende esses ativos e talvez alguns outros ativos? E aí, com isso, você consegue honrar seus compromissos com o seu próprio dinheiro. Você nem vai precisar do empréstimo, afinal, você não precisa segurar esses ativos. Bem, é basicamente isso que você faz quando precisa pagar um empréstimo, mas não tem como obter outros empréstimos. Ou seja, você vende os ativos. Você pode vender esses títulos corporativos AAA, afinal, eles são muito valiosos. Ao vendê-los, você recebe 10 bilhões por eles. Com isso, agora, você tem 10 bilhões em dinheiro, e aí você pode pagar esse empréstimo. Isso que eu acabei de descrever é chamado de desalavancagem. Em outro momento, eu vou conversar com você sobre alavancagem e a desalavancagem, ok? Mas pense dessa forma. Alavancagem é a proporção de quantos ativos você tem em relação ao seu patrimônio líquido. Sendo assim, se você pensar em alguém que tenha muitos ativos, mas ele está com muito pouco patrimônio, ele tem grande alavancagem. Se você possui 10 dólares em ativos e você só tem 1 dólar de patrimônio, você tem uma alavancagem de 10 para 1. Enfim, a gente conversa melhor sobre isso em outro momento. O que acabamos de fazer agora foi reduzir os ativos, mas sem alterar o patrimônio. Ou seja, realizamos uma desalavancagem. Mas ok, sem problemas, a gente foi capaz de cobrir o empréstimo. A gente não precisou declarar falência ou algo do tipo. Mas vamos dizer que quando esse outro empréstimo vence, nós estamos na mesma situação. Essa pessoa e todo mundo estão um pouco assustados depois do que aconteceu com o Bear Stearns e o Lehman Brothers. Aí, quem realizou esse empréstimo disse, eu não estou preparado para renovar esse empréstimo com você. Você vai ao mercado de créditos e ninguém mais está disposto a lhe dar esse empréstimo. Porém, já acostumados com o que aconteceu antes, a gente pode pensar o seguinte, tudo bem, eu tenho essas hipotecas comerciais, eu posso vendê-las. Eles são títulos líquidos. Lembrando que títulos líquidos são títulos com liquidez. Isso significa que você pode encontrar no mercado compradores que estão dispostos a comprá-los. Mas digamos que precisamos fazer isso no calor do momento, uma vez que você tem que fazer isso muito rápido e todo mundo está um pouco assustado. Devido a isso, digamos que você só consegue 9 bilhões por esses títulos. Eles valem 10 bilhões, ou assim você diz. Mas quando você realmente tenta vendê-los no mercado, você só recebe 9 bilhões. Ok, sem problemas, mas aí para obter o que falta, você também tem que vender seus títulos do governo. Com isso, você vai obter outro bilhão. Isso vai dar a você 10 bilhões. Com esse valor, você consegue pagar esse cara aqui. Perceba que agora a coisa está ficando interessante. Observe o valor contábil do patrimônio. Pode ser que ele tenha mudado um pouco, porque a gente tinha 10 bilhões em um ativo. Mas como a gente teve que alterar esse valor, ele caiu para 9 bilhões, já que esse foi o valor pago por ele. Diante disso, vamos recalcular o novo valor contábil. Bem, se eu sou a empresa, lembre-se que esses 4 bilhões foram o que eu disse que vale. Os 2,5 bilhões foram o que o mercado disse que vale. Enfim, diante do que eu falei, essa empresa tem 4 bilhões mais 1 bilhão. Então, tem 5 bilhões em ativos agora. E os passivos? Bem, temos 3 bilhões em empréstimos. Com isso, o valor contábil de nosso patrimônio é agora 2 bilhões de dólares. E só para pensar sobre isso, por que o nosso valor contábil do patrimônio líquido foi de 3 bilhões para 2 bilhões de dólares? Bem, porque eu realmente pensei que essas hipotecas comerciais valiam 10 bilhões. Mas quando eu tive que vendê-las muito rápido, eu só obtive 9 bilhões por elas. E aí, eu essencialmente tive que reduzir o valor desse ativo aqui, e aí vendê-lo para transformá-lo em dinheiro. Então, é por isso que o valor contábil do patrimônio líquido é agora de 2 bilhões. Observe algo interessante aqui. O valor contábil dessas CDOs residenciais, pelo menos o que a gestão do banco diz, tem um valor de 4 bilhões de dólares, que é um valor maior que o patrimônio líquido. Sendo assim, se isso aqui valer zero, eu terei um patrimônio líquido negativo. Se isso valer 2 bilhões de dólares em vez de 4 bilhões, eu terei um patrimônio igual a zero. Repare que agora eu estou entrando em uma situação interessante. Afinal, o que vai acontecer quando o empréstimo se vencer? Bem, isso é algo que veremos em outro momento. Mas eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!